Olá, maternãozinho, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, não é? Ainda com muita, muita saudade, não é mesmo? Então, a Tia Bianca hoje vai relembrar as vogais. Nós não podemos esquecer das vogais que nós aprendemos, ok? Então vamos lá, a Tia Bianca vai colocar aqui primeiro a vogalzinha A. A, ó, A, de amor, de avião, de amigo, de armário, de abelha, ok? Agora a Tia Bianca vai colocar aqui a vogalzinha E, ó. Já disse a vocês que a vogalzinha E tem um som de E ou E. De espelho, de escola, de escada, ok? Agora eu vou colocar aqui a vogalzinha I, ó. Essa daqui é a vogalzinha I. I, de índio, de igreja, de iglu, ok? Agora eu vou colocar a vogalzinha O. Ó, ó, essa daqui que parece uma bolinha é a vogalzinha O. De óculos, de ovo, de ovelha, certo? E agora eu vou colocar a última vogalzinha, que é a vogalzinha U, ó. U de unha, U de urso, ok? Então vamos relembrar, ó. Vogalzinha A, vogalzinha E, vogalzinha I, vogalzinha O e vogalzinha U. A, E, I, O, U. Um beijo! U de um beijo! Obrigado.